Doutor, ontem um dos homens acusados de participar daquele homicídio, da tentativa de homicídio e alguns outros crimes também estavam envolvidos nesse dia, ali no Jardim Paulistano em fevereiro. Como que foi a ação para prender este homem? Bem, a operação na rede contou com a colaboração da Polícia Civil do Estado de Goiás, também com a colaboração da Polícia Civil do Distrito Federal e, logicamente, com o trabalho incessante dos investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais, em especial da Delegacia de Crimes contra a Vida, que de forma incessante, de forma muito forte, passaram informações e trocaram informações com a Polícia Civil dos outros estados, para que a gente pudesse realmente, com essa junção de força, prender esse indivíduo que já estava foragido há algum tempo e que mesmo foragido, segundo informações, continuava a fazer mensagens ou continuava a fazer ameaças veladas e não veladas para algumas pessoas. A Polícia Civil, então, desenvolveu essa investigação já há algum tempo, monitorando todas essas pessoas, vindo, então, nesse momento, na data de ontem, a tomar conhecimento de todos esses fatos e chegar, então, através do trabalho também da Polícia Civil de Goiás e do trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal, prender esse indivíduo que se encontrava com esse mandado de prisão, de mandado de prisão, expedido pela Justiça de Patos de Minas. Doutor, ele iria embarcar, então, para alguma viagem? Nós não temos essa informação se ele iria embarcar, até porque da dificuldade, já que ele tinha o mandado de prisão expedido contra ele, mas acreditamos que, pelo menos, ele estava lá na cidade de Brasília, com uma situação familiar. E, por conta dessa situação familiar, nós, então, verificamos a possibilidade de prendê-lo, o que foi possível, através dessa junção de forças das Polícias Civis do Estado de Minas Gerais, do Estado de Goiás e do Estado de Brasília e do Distrito Federal. E agora ele está sendo transferido aqui para Patos de Minas? Agora vai ter um trâmite natural, agora vai ser cumprido o mandado de prisão, então, o juízo daqui da cidade de Patos de Minas deve tomar conhecimento dessa prisão no local onde ele se encontra, e aí deve pedir o recambiamento desse indivíduo para a cidade de Patos de Minas, para que ele possa chegar às barras da justiça e ser responsabilizado pelos atos criminosos que cometeu naquela data. Agora, com relação ao outro acusado, o outro indiciado, tem alguma informação sobre ele? Se segue foragido? Se segue foragido, com o mandado de prisão expedido contra ele. Nós continuamos ainda fazendo diversas diligências, que não podem ser reveladas, mas continuamos fazendo essas diligências e contamos com o apoio da população, que, verificado o trabalho incessante da Polícia Civil, tem que saber que a Polícia Civil consegue essas informações através, logicamente, de meios tecnológicos, mas muito da própria população, de todos os cidadãos aqui de Patos de Minas, que passam informações, que você que tem conhecimento de alguém ou de fatos que aconteceram em Patos de Minas, seja agora, seja no passado, mas fatos relevantes, criminosos, vem e conta para a Polícia Civil, passa essas informações através dos canais naturais de denúncia, 181, entre em contato com o 90, vem aqui a delegacia, entre em contato com a delegacia para falar com os delegados que aqui se encontram, seja qual for a área, mas não se deixe levar por esses terroristas, esses pseudo-terroristas, que querem colocar esse terror para que você, cidadão de bem, fique com medo de repassar, de denunciar, e eles possam achar que se encontram na tranquilidade. Temos que mostrar a eles, através dessas denúncias, que eles não estão na tranquilidade, que existem pessoas de bem, e que essas pessoas de bem são esmagadoramente as pessoas que estão aqui em Patos de Minas, e temos realmente que levar as barras da justiça de todos esses indivíduos. Agora, doutor, tem a informação de que este outro acusado teria participado em outro crime em Vargas de Minas, porém, o senhor não tem grandes informações a respeito disso. E com relação a esse fato, o inquérito, ele anda em outra delegacia, e é o outro delegado que está à frente dessa investigação, por conta disso, a gente não tem como repassar maiores informações sobre esses fatos.